É pra Ti, Senhor Eu Te amo, Senhor Eu Te amo, Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Anelo Teu Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a sua face e quer Viver para Ti Pensar só em Ti Comprar a carreira do mundo aqui Voar como o Pai Nas asas da fé E ser Amo o Senhor Mais uma vez Amo o Senhor Meu Salvador Anelo Teu Anelo Teu Vem junto a mim Minha esperança é Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a sua face e quer Eu quero sim Eu quero muito Viver para Ti Viver para Ti Pensar só em Ti Meu Senhor Com toda a minha força Eu quero ser Viver para a carreira do mundo aqui Amo o Senhor E ser revestido de glória e poder E ser revestido de glória e poder E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Eu te amo, meu Senhor Quero sempre mais Aleluia, Senhor Aleluia